A TV Câmara traçou um perfil dos candidatos a prefeito. O perfil dos candidatos foi estruturado em ordem alfabética. Iniciaremos com o prefeiturável Alídio da Luz do PSOL, que é natural de Santa Maria. O candidato é formado em psicologia e preside o partido no município. Alídio está concorrendo a prefeito pela primeira vez. A vice da chapa é a professora Marisa Carvalho, também do PSOL. A candidatura integra a federação PSOL Rede. Entre 2022 e 2024, Alídio trabalhou como assessor parlamentar da deputada federal Fernanda Melchiona, também do PSOL. Esse desafio que foi colocado do PSOL para se assumir, vocalizar um programa que enfrente com a radicalidade necessária os nossos problemas. Se em algum momento a população de Santa Maria achar por bem, dar um voto de confiança no PSOL, na rede, dar um voto de confiança para os companheiros e companheiras que estão construindo esse programa, vai ser porque a cidade de Santa Maria optou pela mudança. Giuseppe Riesgo, do Novo, também concorre pela primeira vez a prefeito. O candidato é advogado e atua em um escritório da cidade. Giuseppe foi deputado estadual entre 2019 e 2023 e também foi chefe de gabinete do deputado federal Marcel Van Raten, do Novo. Nas eleições de 2022, ficou como primeiro suplente de deputado estadual, obtendo mais de 28 mil votos. Ao lado de Giuseppe, concorre a vice-prefeita, a professora Magali Marques da Rocha, do MDB. A coligação denominada Segue Teu Coração é composta pelo Novo, MDB e Avante. Nós precisamos trazer algo novo para apresentar ideias novas e mudar nossa cidade. Santa Maria foi projetada para ser uma cidade grande. Santa Maria foi pensada para ser uma cidade grande. Santa Maria surgiu com os ferroviários, cresceu muito com a universidade, mas infelizmente Santa Maria nos últimos anos estagnou. Santa Maria parou no tempo. Santa Maria hoje, infelizmente, é uma cidade que não é tão bonita assim. Tem lugares muito feios. É uma cidade que tem uma infraestrutura ruim. É uma cidade que as pessoas vêm para cá, estudam e querem ir embora. O terceiro candidato desta lista é Moacir Alves, do PRD, que também está estreando na corrida pela chefia do executivo. Moacir é natural de Santa Maria e cirurgião dentista de profissão. Esteve à frente da quarta coordenadoria regional de saúde. Já concorreu a vereador e a deputado federal. Em 2022, concorreu a deputado estadual pelo PTB. Ao lado de Moacir Alves, concorre a vice-prefeito Zé Calima, do mesmo partido. O PRD concorre com o Chapapur. Estamos preparados para esse desafio de gerir a nossa cidade. O nosso partido, o PRD, vai apresentar no seu plano de governo soluções efetivas, factíveis. Nós vamos acabar com aqueles que querem sempre manter o refém do voto. Nós teremos ações efetivas para melhorar a vida das pessoas na mobilidade urbana, na infraestrutura, na saúde, na cultura, no lazer, no desenvolvimento da nossa cidade. Paulo Burman, do PDT, tem ao seu lado o candidato Adilomar Silva, do mesmo partido, como vice. O partido concorre ao executivo com o Chapapur. Burman também é estreante na corrida eleitoral à Prefeitura de Santa Maria. O candidato é natural de Catuípe e formado em odontologia. Já foi reitor da Universidade Federal de Santa Maria por oito anos, de 2013 a 2021. Burman também foi diretor-geral da Secretaria de Educação do Estado em 2023. Em 2022, ficou como segundo suplente de deputado federal, com mais de 22 mil votos. Atualmente, é presidente do PDT municipal. Estamos com o único propósito de servir a Santa Maria, de melhorar a qualidade de vida das pessoas, trazendo a nossa experiência, o nosso conhecimento, a nossa experiência internacional, que nós falamos há pouco, a importância das relações internacionais, das relações com todos os poderes da República, para que nós possamos, de fato, trazer para Santa Maria o melhor. A capacidade de decapitação de recursos, que nós fizemos na Universidade por oito anos, trazendo recursos extras. Vereadora de primeiro mandato, Roberta Leitão, do PL, concorre pela primeira vez ao cargo de prefeita. Nascida em Santiago, Roberta é advogada, mestre em direitos sociais e políticas públicas, e foi professora nos ensinos superior e técnico por mais de uma década. Em 2020, Roberta Leitão elegeu-se vereadora pelo PP. Atualmente, é presidente municipal do PL. Ao lado da candidata, concorre a vice-prefeito Marcelino Severo, do Podemos. A coligação Amor e Fé por Santa Maria é composta pelos partidos PL e Podemos. Eu quero ser prefeita de Santa Maria, porque eu amo essa cidade, porque a minha família é daqui, meus pais casaram aqui, se formaram aqui, eu conheci meu esposo aqui, eu sou o que eu sou e a pessoa que eu me tornei, eu devo tudo a Santa Maria. Então, se na vida nós estamos aqui para deixar legado, eu quero deixar o meu legado servindo a Santa Maria. Ao lado de Rodrigo X, PSDB, está Lúcia Madruga, do PP, que concorre a vice na chapa. A coligação Todos por Santa Maria é composta pelo PSDB, PP, Republicanos, Cidadania, PSD e PSB. Décimo, que concorre pela primeira vez a prefeito, é natural de Uruguaiana e engenheiro civil. O candidato já presidiu o Sindicato da Indústria da Construção Civil de Santa Maria, o Sinduscom, e a Câmara de Comércio, Indústria e Serviços de Santa Maria, Cacisme. Décimo, estreou na política partidária em 2020, concorrendo a vice na chapa de Jorge Pozzobon, pelo PSL. Desde 2021, é vice-prefeito do município. Eu amo essa cidade, é a cidade que eu escolhi para viver, é a cidade que me proporcionou tudo que eu tenho hoje, que é a cidade onde os meus filhos moram, a minha esposa mora, os meus pais moram. Então, eu quero uma cidade melhor para os meus filhos, para os meus netos, eu quero uma cidade melhor para todos nós. Por fim, o candidato Valdeci Oliveira, do PT, concorre pela quarta vez a prefeito do município. Valdeci é natural de Santa Maria e foi presidente da Assembleia Legislativa em 2022. Já foi vereador, deputado federal por duas vezes e prefeito de Santa Maria de 2001 a 2008. É metalúrgico, agricultor e comerciário. Em 2022, foi reeleito para seu quarto mandato de deputado estadual, sendo o mais votado do seu partido. Ao lado de Valdeci, concorre a vice-prefeito José Aydar Farré, do União Brasil. E a coligação Vamos Juntos por Santa Maria é composta pela federação PT, PCdoB e PV e pela União Brasil. O primeiro turno das eleições municipais acontece no próximo domingo, dia 6 de outubro, das 8 da manhã às 5 da tarde. E o eleitor pode votar com documento oficial com foto ou então portando o e-título, também com a foto do eleitor ou da eleitora.